Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Arturbe e no vídeo de hoje vou trazer um conteúdo mais técnico e analítico. Eu quero saber com vocês quais são as 8 melhores cartas da atualidade no Clash Royale e quais são as 8 piores cartas do Clash Royale hoje. Então, qual que você pode estar upando, qual que você deveria estar tirando do seu deck, quais os 8 melhores feitiços e quais as 8 melhores condições de vitórias. E quais as 8 piores também. É muito importante você deixar o feedback aqui nesse vídeo pra saber se eu sempre trago esse tipo de canal de lado mais curioso, mais técnico e mais analítico pra gente sempre ficar antenado no que tá rolando no meta do Clash. Galera, então já tô aqui preparada pra gente ver as 8 melhores cartas, as 8 piores cartas também, como eu passei aqui pra vocês, tá? Primeiro de tudo a gente vai estar colocando aqui no push, tá? Que é ladder, então não se engana. A gente tá vendo aqui no push as melhores cartas até o momento. Eu vou estar colocando aqui, ó, na porcentagem, tá? Então, até o momento, a maior quantidade ali de porcentagem, a mais alta no caso, vai estar definida por aqui. Olha só, rapaziada. Começando, então, pelo Lava Round. Então, isso aqui significa que são todas... Eu coloquei 14 dias. Mudando pra 7 dias pode ter uma mudança, então já troca ali. Então, nos últimos 7 dias o Lava Round acaba ficando ali em segundo. Aqui nos 3 dias já muda isso aqui novamente, né? Fica pra segundo de frente no de 14 dias. E aqui no de 1 dia, vamos ver. Nesse dia o Lava Round fica até distante aqui. O Rei Esqueleto aparece vencendo. Vamos voltar aqui pros 14 dias, então, que é a maior quantidade de dias até o momento. Temos aqui o Lava Round, né? Sendo usado apenas 3% no Clash Royale com uma taxa de vitórias ali de 52%. Temos aqui o Gigante Goblin. Ele tem uma taxa de 1% apenas de uso, então, ele tá com 52% de vitórias. É por isso que ele fica aqui na segunda colocação, né? Porque ele tem uma taxa bem pequenininha também. E ele fica um pouco atrás aqui também do Lava Round, tá? Então, aqui o Lava Round fica na frente dele pelo menos nesses 14 dias. Aqui a gente tem aqui o Barril de Bárbaro. Ele que tem sido usado bastante aí também, né? 9% já é uma quantidade elevada. Tem também 52% de vitória atualmente. Aqui o Mega Servo com 6%. Ele também segue com 52%. Você vê que a maioria tá com 52%. Pelo menos essas 5 primeiras cartas estão assim. O Carrinho de Canhão, 3% sendo utilizado. Menos ainda do que o Mega Servo com 52%. Lembrando que aqui, galera, aqui é o total, né? O push desde o zero troféu até a maior quantidade, até o top 1 do ranking. Na sexta colocação, temos o Arete de Batalha com 51% de vitórias, sendo 3% da sua utilização. Aqui o Rei Esqueleto aparecendo como o melhor campeão até agora, né? E realmente ele tá sendo o melhor campeão. 51% de vitórias e aqui tá com 3% de utilização. A última carta, então, aqui das 8 melhores. Aqui 3% na utilização do Lançador com 51% de vitórias. E quais são as piores aqui também dentro desse contexto de 14 dias e também aqui no push? Galera, as 8 piores, aqui começando pela última pior, né? A Cabana de Bárbaros, ela tem 0%. Então, caraca, já diz que ninguém usa, mas tem a quantidade de vitórias de 46%, né? Cara, é porque 0% é que, tipo assim, é tanto jogo, tanto jogo, que não tem como considerar, por exemplo, 0,1%. Mas, obviamente, que teve um ou outro jogo, né? Então, como é que você tem 0% de utilização e 46% de vitórias? É justamente por isso, porque não consegue nem subir aqui. A porcentagem, ela deve ser bem redonda. Tipo, ou 0% ou 1%. Não tem o quebrado. E desse quebrado, ali provavelmente tá essa quantidade de 46%. Aqui o Golem de Elixir, ó. Ele, em teoria, né? Comparado, por exemplo, com a Cabana de Bárbaros, ele é bastante usado. Mas ele tem 46% de vitórias apenas. Então, ele é o segundo pior. O clone, 2% usado, 48% de vitórias. Ele é o terceiro pior. Ou, olha só, mano, quem aparece aqui nos últimos 14 dias, o Mineiro Bombado com a utilização de apenas 1%. E nessa utilização, ele tem 48% de vitórias apenas. O Espelho que me impressiona demais, galera. Porque o Espelho é uma das cartas bem roubadas. Ela tá aparecendo aqui com o 8... Ah, então é isso aqui, galera. Porque muita gente utiliza o Espelho. Então, naturalmente, tem mais chance dele dar uma quedinha aí na porcentagem de vitórias, né? Então, aqui já temos as 5 piores. Na sexta colocação de pior carta, tem o Goblinzinho, porque ele é pouquíssimo usado. E quando ele é pouquíssimo usado, ele tem só 48% das vitórias. Aqui o Gigante Elétrico, 3%, né? Ele de utilização e 48% de derrota. E a última carta, aqui a Bruxa Mãe. Realmente, mano, depois do Nerf, ela realmente não ficou forte. Ela ficou bem fraquinha. 3% de utilização e 48% aí as suas vitórias. E, galera, aqui ó, na Ladder Geral, temos as condições de vitória. Que são as cartas que tem como alvo direto a torre inimiga, né? Temos aí o Lava Round, novamente, aí segue, né? Mesmo padrão ali. As 3 Mosqueteiras tá aqui como uma condição de vitória. Tá considerado condição de vitória. Tá na quarta colocação com 51% ali de vitórias. Com apenas 1% de uso, né? Aqui o Cemitério aparecendo ali na quinta colocação. Com 4% de uso. E 51% das suas vitórias. Aqui o Golem com 5% de uso. Então, bem mais ali do que todos os outros até agora. E 51% de vitórias. Aqui o Barril de Esqueletos aparecendo com 5% também. Assim como o Golem. 51% também das suas vitórias. Aqui o Balão, que é uma condição de vitória muito utilizada. Talvez uma das cartas que a gente mais mostrou até agora. Não mais do que o Barril de Goblins. Que vem aí depois dele com 19%, né? Mas o Balão aparecendo aí com 11% é bastante coisa. E tem 50% de vitórias aí. Em cima de 11% de todas as cartas sendo utilizadas aí pelas condições de vitórias. E as 8 piores, galera. Espera aparecendo aqui o Golem de Elixir com 2% de uso. 46% de vitória. Tá bem longe a porcentagem aqui das vitórias do próprio Gigante Elétrico. Que tem 3% de uso com 48%. A X-Besta veio logo atrás com uma terceira pior condição de vitória da atualidade. Com 49% ali das suas vitórias. Mais 3% do seu uso. Na quarta colocação temos a Domadora. Inclusive a Domadora eu achei que era uma das piores. Ela pra mim, ela ficaria até a frente do Gigante Elétrico. Mas ela tem uma utilização de 4% com 49% de vitórias. É meio ok, né? Aqui o Quebra Moro segue também 4% e 49%. Os porcos teve uma decadência, galera. Anteriormente eu não fiz o vídeo, mas eu já fiz essa análise. Antes do balanceamento dos porcos ele ficava até em primeiro, mano. Agora ele caiu lá pra faixa aí de baixo. Entre os 8 piores ali com 4% de uso e 49% de vitória. Temos aqui o Gigante também com 5% de uso. 49% das vitórias. E o Corredor ele aparece aqui embaixo justamente por isso aqui, galera. A utilização do Corredor ela é altíssima. 22% aí da utilização de Corredor. Isso é muita coisa mesmo, né? E aqui 50% de vitórias. Então quanto mais o Corredor é usado, mais chance tem de cair essa porcentagem. Assim como tem também a possibilidade de subir a porcentagem dele. Só que não é o que acontece. Ele fica nessa meiuca. E com isso ele fica sendo a oitava pior condição de vitória atualmente do jogo. E os Feitiços, galera? Como é que andam os Feitiços? Olha aí, galera. Barril de Bárbaro na primeira colocação com 9% de uso e 52% de vitória. Aqui o Cemitério, 4% de uso com 51% de vitória. Aqui o Zap aparecendo na terceira colocação, que é uma surpresa, mas ele tem uma taxa de uso muito grande, né? E aqui com 51%. Mas calma, fiquem aí, porque eu vou trazer também somente no Top 1000. Isso é muito importante, essa diferença. O Relâmpago aqui tem uma taxa de 7% de uso com 51% de vitórias. Aqui o Tornado, né? Ele tem aí uma taxa de uso de 11% com 50% de vitórias. Aqui o Veneno aparecendo com 6% da utilização. E aqui com 50% das vitórias. O Barril de Goblins, pra quem não sabe, muita gente vai estar aqui agora falando Caramba, o que que tá acontecendo com esse Barril de Goblins aí? O Barril de Goblins é feitiço, tá? A carta é um feitiço. Então, 19% aí da utilização com 50% das suas vitórias. E por último, temos a Bola de Neve pouco utilizada, 3%, mas com a sua vitória de 50% aparecendo. Já o Clone, galera, é a primeira carta das piores aparecendo aqui com a utilização de 2% e com 48% de utilização. O Espelho aparece com uma porcentagem alta de 8% de uso com 48% de vitórias. Então, é o segundo pior feitiço da atualidade. A Encomenda aparecendo com 2% com 49% de vitórias. A Fúria vem à frente desses outros na quarta colocação com 7% de uso. Então, muita gente utilizando Fúria, né? Ali com 49% de vitórias. Também o Foguete com os mesmos dados ali, 9% e 49%. O Foguete é uma carta que eu curto bastante, mas aparecendo como uma das piores ali na quinta colocação. Na sexta, depois da atualização do Terremoto, isso aqui abaixou demais, ó. 3% apenas das pessoas. Antes isso aqui era altíssimo, se eu não me engano, beirava ali os 12%. E 49% de vitória. Na sétima colocação, temos o Gelo, muito mais usado que o Terremoto. Pasma, hein, galera? 49% de vitória. E a Bola de Fogo, 29%. É uma carta muito utilizada, realmente, aí com 50% de vitórias. Tá, galera? E se eu colocar aqui no Top 1000? Será que vai ter muita mudança? Mano, eu já vi várias mudanças. Eu vou colocar aqui nos últimos 14 dias pra vocês verem mais ou menos, né? É bem rápido pra não explicar cada dia e cada coisa. Ó, 14 dias temos algumas mudanças. 7 dias... Olha o que que aparece no Top 1000 nos últimos 7 dias. A Cabana de Bárbaro. Olha que maluquice, mano. Então, se um jogador tiver ali no Top 1000 e ele tiver com 52% de vitória ele mesmo, ele já eleva a Cabana de Bárbaro, por exemplo, aqui na segunda colocação das melhores cartas. Isso é uma loucura, né? No Top 1000 acontece muito isso. Nos últimos 3 dias, a Cabana de Bárbaro já some. Então, você vê que somente nos últimos 7 dias ela apareceu. E aqui é em apenas 1 dia, né? A gente não tem como tirar tanta base assim, mas por curiosidade eu tô mostrando pra vocês. Vamos lá nos 14 dias, então, que é onde a gente consegue tirar uma base maior. A primeira carta, você vê que isso aqui já muda completamente, né? Se você comparar, galera, aqui sem ser no Top 1000 e toda a ladder, o Mineiro Bombado, ele era uma das últimas cartas aqui, ó. Ele tava na 4ª posição das piores. Já colocando no Top 1000, ele aparece sendo a primeira carta aí com maior porcentagem de vitórias da atualidade. O que é impressionante, você vê a diferença. O que é jogar no Top 1000 do que não jogar ali no Top 1000. Aqui, ó, ele tem uma utilização de 2% apenas, com 52% de vitória. Olha o Mago de Gelo, galera. Muita gente utilizando o Mago de Gelo no Splash Yard e também no Cemitério Gelo. E alguma outra XB está aparecendo com a utilização do Mago de Gelo. Além de Golem, alguns decks também que utilizam ele. 51% de vitórias, 4% de utilização. O Rei Esqueleto, como eu falei pra vocês, pra mim, é o melhor campeão. Não à toa, ele tem 12%. Não se engane, né, mano? Aqui, o Mineiro Bombado, ele tem quase que a mesma porcentagem de vitória do Rei Esqueleto, só que 10% a mais do Rei Esqueleto é utilizado. Então, pra conseguir essa porcentagem, se manter alta com 10% a mais de utilização, isso precisa de muito mais vitórias, né? Por isso que eu digo que o Rei Esqueleto, pra mim, atualmente, ele é o melhor campeão. Muito se iguala aqui também, ó, o Cavaleiro Dourado, né? Também tá muito forte. As duas cartas tomam excelente nesse meta aí. Com certeza, os dois campeões são os mais fortes. Aqui, a Broca aparecendo com 51% de vitórias. Ela tem 9%. A Broca aumentou muito a utilização. Na última vez que eu vi, ela tava, se eu não me engano, com 3% ou 2% de utilização. Agora, ela apareceu demais aí nesse meta. Os Lanceiros aparecendo com 5% do uso no top 1000. E temos 51% de vitórias. O Fantasma é uma carta que aparece demais nesse top 1000, galera. 12% é muita coisa pra aparecer no top 1000. E também você vê que acompanha essa carta aqui, ó, por exemplo. E acompanha também muito da Broca. Porque o Fantasma tá em Dex que essas cartas aqui também aparecem. Temos o Pescador com 8% da utilização, com 51%. E o Canhão vindo como a melhor construção defensiva, já que a Broca também é uma construção. Então, a melhor construção da atualidade é 7% de uso aí do Canhão, com 51% de vitórias. Fechando, então, o nosso top 8 das melhores cartas no top 1000, tá? E como que tá rolando aqui as piores, galera? O clone vem aparecendo aqui como a pior carta dentro desse top 1000 nos últimos 14 dias com uma utilização de 2% e 47% apenas de vitória. Ou seja, mano, pra você tá no top 1000 e tá subindo de clone, você tem que jogar muito mais. Você tem que passar o dia inteiro jogando pra conseguir a mesma quantidade de vitórias aí que os caras que estão aqui em cima estão conseguindo. Então, quem joga de clone, fornalha, essa cabana aqui aparecendo deve ser um ou outro jogador que aparece ali no top 1000, mas que realmente acontece isso. Os caras devem jogar muito mais do que os outros pra continuarem no top 1000. Aqui, por exemplo, a fornalha e a cabana são cartas que não aparecem mais em deck de ninguém, mas dentro do top 1000, aparentemente, alguém está utilizando e deixando essas porcentagens aqui mais altas, né? É 47%, 48%, mais altas não, na verdade, mais baixas, né? Mas tá aqui dentro do top 1000, não tem jeito, tem gente utilizando. 1% da taxa de utilização pra cada uma, 47% pra fornalha e 48% pra cabana. Temos a pirotécnica que realmente abaixou demais o uso dela, 1% apenas de utilização, com uma taxa de 48%, lembrando que isso é só, esse é o top 4 por enquanto. A bruxa, galera, tem uma utilização de 3%, até mais do que as outras cartas anteriores, mas ela tem 48% de vitórias sempre que jogada na arena. A máquina voadora, ela tem 4%, mesma coisa que a bruxa, com 48%. O príncipe tem uma utilização mais baixa, mas mantém aí os 48%. A domadora já menor ainda a porcentagem do que o príncipe, do que a máquina, né? E do que a bruxa, mas ela tem 48% de vitórias. Ela tá igual na quantidade de vitórias, mas com menor utilização. Então, acontece isso aqui com o golem de elixir. As poucas pessoas que estão no top 1000, faz com que o golem de elixir suba um pouquinho, porque mantém 48%, né? Pra conseguir ali o golem de elixir, por exemplo, ficar pior do que essas cartas aqui, o que eu acho ele pior do que essas cartas ali, com certeza, é aumentar isso daqui, ou seja, igualar com isso daqui, ou abaixar isso daqui, aí ele meio que vai caindo ali, com certeza. Falei até de um top 9 aqui, nem precisava chegar no golem de elixir, mas esse é o top 8, então, das piores também. Ainda dentro do top 1000, galera, as melhores condições de vitória. Você vê que dentro do top 1000 também temos mudança. Lembra que a X-Besta tava lá embaixo, entre as 8 piores, agora ela fica aqui na quarta colocação, isso dentro do top 1000. Eu sou um dos jogadores que ajudam aí a X-Besta tá onde ela tá aqui nessa posição, tá? Já falo isso pra vocês. Vamos lá, então, galera. Aqui a Broca começando com 9%, ou seja, uma utilização altíssima, e conseguindo ter uma porcentagem até elevada de 51% das vitórias. O Gigante Real com 8% aí da utilização tem também 51% ali das vitórias. Você vê que teve um aumento aí e teve uma baixa na utilização do Jardim Real, com os jogadores que devem ter caído desse top 1000. Aqui as 3 Mosqueteiras aparecendo como condição de vitória mais uma vez. 5% da utilização dentro do top 1000, não é tanto assim, mas tem 51% de vitória quando aparece. Tá aqui na terceira colocação. A X-Besta, mesmo os dados aí das 3 Mosqueteiras, né? Mas a diferença é que ela tem 50% só de vitórias e 5% ali da utilização. Então, esse é o top 4. O Morteiro aparecendo com 7%, mas a mesma quantidade de vitórias do que a X-Besta, 50%. Os Porcos também, lembra que os Porcos estavam lá embaixo ali, sem ser no top 1000? Aqui os Porcos aparecem na sexta colocação ali com 5% e 50% de vitórias. Já o Quebra-Muro, que também apareceu no top 8 aí no quadro geral do push, aqui no top 1000 ele aparece com 7% de uso e 50% de vitórias. E o Gigante Elétrico, falar dele também, galera, ele aparecia como a segunda pior carta sem ser no top 1000. E aqui dentro do top 1000, as poucas pessoas que utilizam ele, que é 1%, faz com que ele tenha 50% de vitórias. Já os Feitiços, galera, olha só como é que muda bastante também. O Tornado vem aparecendo com 21% da utilização, com 50% de vitórias. O Tronco, 38%, mano, talvez a carta mais utilizada do jogo até o momento. Eu não vi nenhuma outra carta tão usada quanto o Tronco, 38%, e ele tem 50% da vitória. O Gelo aparece na terceira colocação dentro do top 1000, com 6% de uso e 50% de vitórias. Aqui, ó, a Encomenda Real aparecendo com 5% de uso, o que é até interessante, mano, Encomenda Real aparecendo bastante e com 50% das vitórias. O Barril de Bárbaro, 18%, também é uma quantidade elevada, né? O Barril de Bárbaro ali em 18%, com 50% de vitórias. E o Foguete, que tava lá no top 8, das piores no quadro geral do push, vem pro top 1000 aí, com uma quantidade elevada de 10% de uso e 50% de vitórias. Já a Fire também, ó, 32% utilizada dentro desse top 1000, 50% das vitórias. E o Relâmpago ali segue colado com 9%, bem menos, né, do que a Fire na utilização e um pouquinho menos do que o Foguete, mas também a mesma quantidade de vitórias, 50%. Olha só, galera, os feitiços aqui aparecendo o primeiro de clone, na sequência o de Fúria. O de Clone com 47%, com 2% de uso. O de Fúria dentro desse top global também, 4% do uso. É bastante coisa dentro do top 1000, né? E 48% aí da sua taxa de vitórias. Aqui o Espelho, mano, que foi uma carta muito polêmica. E como tem uma porcentagem alta de 7%, mas também não tem uma porcentagem alta de vitórias, né? 49% é utilização aí do Espelho e a vitória de 49%. Aqui a Flecha com 17% do uso dentro desse top 1000, é muita coisa também. 49% aí de vitória, né? O Terremoto no top 1000, ele tá 4% da utilização, com 49% de vitórias. O Terremoto que teve Nerf, ele ficou por muito tempo aí nesse top 1 de feitiços. Agora ele tá aqui no top 5 dos piores. Aqui o Veneno no top 6 com 7% do uso e 49% aí das vitórias. O Zap aparecendo com 20% no top 1000. Muita coisa o Zap aparecendo com esses 20% do top 1000. Eu não tenho visto tanto Zap assim não, hein? E 49% das vitórias o Zap aí, fechando esse top 8 das piores. Bom, galera, um vídeo diferente, uma pegada mais informativa e mais curiosa. Trazendo pra vocês aí dados que geralmente você não tá acostumado a ver. E saber quais cartas que você vai upar, quais cartas que é melhor deixar de lado. De repente até trocar uma por outra dos que você viu aqui dessas estatísticas, né? Afinal, estatística não mente, mano. Se uma carta tá lá embaixo, dentro dos melhores jogadores, significa que você precisa jogar mais vezes pra conseguir subir mais troféus, né? Então, algumas cartas ele aparece com uma quantidade menor aí de utilização com maior de vitória. Então, significa que ela tá, sim, um pouco mais forte do que a outra que aparece ali mais abaixo. Beleza, rapaziada? Deixa nos comentários o que você achou muito importante esse feedback de vocês. Quer lembrar que esse canal não foi feito pra pedir o seu like nessa inscrição. Você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo demais aqui o nosso conteúdo. Beleza, rapaziada? Eu vou indo nessa. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo com papel e caneta na mão. E aí E aí Obrigado.